Qual é o desafio de 2017, ou de 2020, ou de 2027, ou 37, ou qualquer que seja o ano? Como é que a gente faz para fazer as empresas que estão aqui presentes, tanto as gigantes, Oi, Vivo, Claro, Tim, Algari, e as empresas de menor aporte, como é que a gente faz para essas empresas sobreviverem até lá? E como é que a gente faz essas empresas continuarem investindo na infraestrutura? Porque sem a infraestrutura, a gente não vai conseguir carregar toda essa quantidade de dados que a gente ouviu aqui nos nossos painéis. Eu pergunto sempre, sempre não, mas eu pergunto para amigos, e em algumas reuniões que eu faço, eu pergunto que se eu te desse 100 reais para essas pessoas, se eu desse 100 reais, você pudesse investir em ações, e eu te desse quatro nomes, eu vou citar os nomes, Google, Facebook, Tim e Telefônica, em quais empresas vocês investiriam, e infelizmente, para nós aqui do setor, menos de 10% iria para o setor. Então, falta um equilíbrio, e falta conhecimento, eu acho que, de todos aqui, de quão necessário é a infraestrutura também do nosso mercado. A gente não pode somente discutir OTTs, dados, aplicações, nós temos também que discutir como é que vai carregar todos esses dados. A frequência é importante, o backbone é importante, a gente vê os movimentos, mas por que uma ação vale 1 e uma ação vale 10? A gente tem que conseguir ter um equilíbrio maior disso. Só complementar, desculpa aí, essa parte de investimento, nós estamos fazendo uma conta essa semana na Telcop, tirando as quatro maiores do grupo que são conhecidas aí pelos balanços de investimento, o restante dessas empresas que você está dizendo que são empresas menores, está investindo esse ano 5 bilhões de reais, infraestrutura. Significativo. Você vê que o volume é bastante significativo. 5 bilhões, tirando aí Grupo Claro, TIM, Oi e Avivo. Fora eles. Ok, muito bom. É importante a gente depois verificar a parte de impostos, tudo, e geração de emprego, e a gente conseguir mostrar isso também. A gente está em competição também, a gente está competindo no mercado, acho que, tanto a Anatel, o governo não pode esquecer das empresas menores. Tomás, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está aqui representando as empresas menores da Telcop. Quais seriam as simplificações regulatórias que você vê como seriam benéficas para essas empresas, para terem um melhor nível de competição? Uma pergunta difícil, acho que tem... Tem bastante coisa a ser feita. A gente hoje, na verdade, tudo que as grandes têm, nós temos. Exatamente, você falou. Por isso que eu estou lhe perguntando. Eu acho que eu teria que listar aqui uma quantidade muito grande, eu não vou saber te responder de baixo para o outro. Ok. Tem dificuldade. Ok. E esse novo regulamento de uso secundário de espectro, como que você está vendo isso para as empresas menores da Telcomp, do grupo Telcomp? A gente utiliza... Nós, como MVNO, utilizamos a rede de terceiros, e a gente tem direito de utilizar frequência em alguns pontos. As empresas de menor porte têm feito bastante... Teve muitas empresas que ganharam frequências no leilão do ano passado, e tem empresas que vão participar. O problema hoje está, na minha visão, é, novamente, o investimento que tem que ser feito em tudo isso. O custo regulatório é importante, acho que depois a gente pode listar aí, mas existe um investimento muito alto a ser feito, e a gente não consegue, as empresas não conseguem a captação necessária para fazer esse investimento. Novamente, hoje, se você pegar 100 reais, você não vai investir em uma empresa que tenha... Você não vai investir em uma empresa na Telefônica, na TIN, na Oi, você vai investir em uma OTT. Idem, em uma empresa de menor porte, que está comprando uma frequência em uma cidade menor. Obrigado, Senhor.